Música Lenta e calma sobre a terra Desce a noite e foge a luz Quero agora despedir-me Boa noite, meu Jesus Quero agora despedir-me Boa noite, meu Jesus Chegamos à noite desta segunda-feira e com o Salmo 16 nós rezamos Protegei-me qual dos olhos a pupila e guardai-me a proteção de vossas asas Longe dos ímpios violentos que me oprimem dos inimigos furiosos que me cercam Nós sabemos que em nossa vida podemos passar por perseguições por grandes dificuldades mas queremos pedir ao Senhor que nos proteja que nos proteja e nos guarde qual dos olhos a pupila que sejamos por Deus guardados no seu amor e que também saibamos viver neste amor Iniciemos agora rezando com você e por você em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém Anjo da guarda Minha doce companhia Não me desampare nem de noite nem de dia Até que me entregues nos braços da Virgem Maria Sob a proteção de nosso anjo da guarda Ao encerrar esta segunda-feira ouçamos a palavra de Deus Leitura da primeira carta de São Pedro Capítulo 3 Versículo 13 a 17 Ora Quem é que vos fará mal se sois zelosos no bem? Se tiverdes, porém, que sofrer por causa da justiça Bem-aventurados sois Não temais suas ameaças nem vos deixeis perturbar Antes, santificai o Senhor Jesus Cristo em vossos corações e estáis sempre prontos a dar a razão da vossa esperança a todo aquele que a pedir Fazei-o, porém, com mansidão e respeito e com boa consciência Então, se em alguma coisa for desdifamados ficarão com vergonha aqueles que difamarem a vossa boa conduta em Cristo Pois será melhor sofrer praticando o bem se tal for a vontade de Deus do que praticando o mal Palavra do Senhor Graças a Deus Hoje aprendemos de São Pedro duas questões principais A primeira delas de que quando nós decidimos pelo caminho do bem e da justiça as consequências podem ser tribulações e sofrimentos E o segundo ponto é que nós devemos dar razão da nossa esperança devemos, então defendê-la e explicá-la vamos expor o porquê nós temos esperança Diante dessas duas realidades apresentadas por São Pedro nós poderemos viver como bons cristãos Quando nós decidimos pelo caminho do bem da justiça e do amor saibamos que no mundo encontraremos dificuldades vamos ser perseguidos teremos pessoas contrárias mas o que nos anima é que nós estamos na estrada certa na estrada do Cristo e esta nós contamos com sua graça e com sua bênção Nos evangelhos nós temos uma bem-aventurança que diz exatamente isto felizes os que são perseguidos por causa da justiça e a maior justiça nas nossas vidas não só de dar ao outro o que lhe é devido está também em dar a Deus o que é de Deus é da virtude da justiça que nós temos também a virtude da religião devolvendo a Deus o que de fato lhe pertence a nossa vida o nosso tempo por isso quando nós decidimos por essas realidades saibamos vamos passar por dificuldades mas não estamos sozinhos porque somos alimentados pela graça de Deus e no segundo ponto São Pedro ensina no versículo 15 que devemos estar prontos a dar a razão da vossa esperança a todo aquele que o pedir muitos que vêm os que tem fé tem curiosidades e perguntam mas por que você acredita nisto mas por que você acredita assim e exatamente nós que recebemos esta fé da igreja e na igreja nós professamos a fé católica podemos sim dar razão de nossa esperança temos hoje nos meios de comunicação na internet vários programas também muitos livros que explicam os artigos da nossa fé nossa fé está é claro resumida no creio mas existem muitas outras realidades nas quais nós acreditamos e precisamos estar prontos para dar razão para defender a nossa fé não podemos deixar a nossa fé de lado nós devemos assumi-la e vivê-la verdadeiramente ao final deste dia nós nos perguntamos será que nós vivemos a nossa fé no nosso dia a dia ou levamos o nosso trabalho levamos as nossas coisas como se não tivéssemos fé e também devemos nos perguntar se estamos dispostos a sofrer pelo bem e pela nossa fé vivendo na justiça façamos agora ao final deste dia o nosso exame de consciência disse Jesus amai-vos uns aos outros como eu vos amei pratico a justiça diante das pessoas que convivem comigo quais pecados cometi hoje dos quais agora peço perdão e vós ou virgem maria dai-nos a benção também vê lá e por nós esta noite boa noite boa noite minha mãe nesta segunda-feira unidos na fé e inspirados na promessa de Nossa Senhora a Santa Matilde rezemos as três Avemarias pedindo a perseverança final até o último dia de nossas vidas e que Maria nossa mãe nos livre de cair em pecado mortal pelo poder que o Pai Eterno te concedeu ó Maria rezemos Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém Pela sabedoria que Deus Filho te concedeu rezemos Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém por vossa conceição imaculada ó Maria purificai nosso corpo e santificai nossa alma oremos ó Deus que iluminais a noite e fazeis brilhar a luz depois das trevas concedei-nos passar esta noite livres do tentador e ao raiar um novo dia dar-vos graças em vossa presença isto vos pedimos por Cristo nosso Senhor amém o Senhor esteja convosco ele está no meio de nós a nossa proteção está no nome do Senhor que fez o céu e a terra o Senhor Jesus Cristo esteja contigo para te proteger esteja à tua frente para te conduzir e atrás de ti para te guardar olhe por ti te conserve e te abençoe nesta noite amém e a bênção de Deus Todo-Poderoso Pai e Filho e Espírito Santo desça sobre vós e permaneça para sempre amém com Deus me deito com Deus me levanto com a graça divina do Espírito Santo abençoada noite a você e sua família boa noite meu Jesus quero agora despedir-me boa noite meu Jesus amém 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 A CIDADE NO BRASIL